Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Em ações diferentes, a Brigada Militar recapturou dois foragidos da Justiça. As recapturas ocorreram em Camacuã e Sertão Santana. Em Camacuã, um foragido foi recapturado no bairro Bom Sucesso. O homem de 28 anos foi preso pelos policiais militares durante uma abordagem via pública. Contra ele havia um ofício de solicitação de captura. Já em Sertão Santana, os policiais prenderam um homem de 44 anos de idade que possuía dois mandatos de prisão preventiva. Anualmente, entre os meses de março e abril, as pessoas que se enquadram nos critérios da Receita Federal são obrigadas a declarar o imposto de renda da pessoa física. Após aplicar o cálculo das deduções, o contribuinte fica sabendo se terá direito a restituir ou pagar a diferença do imposto. No caso de pagamento, pessoas com doenças graves têm direito à isenção. A isenção, no entanto, é aplicada apenas ao cálculo de rendimentos provenientes de aposentadorias ou pensões. Caso o cidadão receba outros rendimentos tributáveis de mais de R$ 28 mil por ano, como o aluguéis ou possua bens cujo valor somado supere R$ 300 mil, por exemplo, deve fazer a declaração e esses valores estarão sujeitos à tributação. O gabarito oficial do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, está disponível no portal do INEP. A avaliação foi aplicada em todo o país no dia 5 de agosto. E a partir de hoje, estudantes interessados em concorrer a bolsas do programa Universidade para Todos podem fazer a inscrição pela internet. Ao todo, serão ofertadas mais de 106 mil bolsas que não foram preenchidas no processo de seleção regular, das quais mais de 18 mil são integrais e mais de 88 mil parciais de 50%.